E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora conseguir milhões para comprar a maior DLC do GTA 5 Online de todos os tempos? Bora lá então, pessoal! Exatamente, eu vou falar do desafio de Elite, mas vou falar também de Ato 2 e outras maneiras para você conseguir muito dinheiro, milhões, rápido e fácil. Então, não pule o vídeo, assista ele completo para não perder nada. Eu quero aproveitar logo no início e pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. Pessoal, o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal, muito obrigado mesmo. E eu peço, dá like, comenta que você vai ajudar muito mais, nos comentários não coloque emotes. Simplesmente comente que você vai estar ajudando muito mais na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. E se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreve aí e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Bora falar então sobre como você vai fazer para ganhar mais de um milhão em apenas 15 minutos. 15 minutos é o tempo que você precisa fazer aqui no desafio de Elite. Para você conseguir um helicóptero é a maneira mais fácil, mais rápido de você conseguir o desafio de Elite. Para ele dar respawn nessa localização que vocês estão vendo, que é em cima da delegacia, próximo do cassino, em frente para o cassino, você precisa fazer com apenas um amigo. Então, você e mais uma pessoa, 100% de acerto que o helicóptero aparece. Fechou? Eu já trouxe esse método completo aqui no canal e eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo como fazer o desafio de Elite para ganhar mais de um milhão em apenas 15 minutos. Se você não tem ninguém para te ajudar, seja para fazer o golpe, ou seja, que já tenha o golpe do cassino, entra no grupo do Telegram, link na descrição, pede ajuda lá. Coloca o seu nick, fala a plataforma que você joga, ou se você for do PS4, entra no grupo, lá na comunidade HuntersClan na PSN, que nós somos mais de 80 mil jogadores. Lá no grupo, lá na comunidade, na PSN, eu sugiro para você, cria uma pari com aquilo que você quer. Quer fazer troca de carros? Escreve lá na pari. Quer fazer ato 2? Escreve lá na pari. Quer fazer o desafio de Elite? Cria uma pari com esses nomes aí. Outra coisa, vai no comentário agora e já coloca o seu ID, a plataforma que você joga, já combina com o pessoal. Turma, se movimenta, não fique parado, porque no final do ano vai chegar a maior DLC de todos os tempos no GTA V Online. E você precisa farmar dinheiro agora. Para, essa DLC não será barata. Então, não perca a oportunidade. Vai se movimentar. Entra na comunidade. Você pode também entrar no comando HuntersClan. Vai no Social Club. Lá no Social Club, você digita HuntersClan. Tem vários comandos abertos com vagas. Agora, se você quiser entrar no HuntersClanClub, que é o comando que eu utilizo atualmente, que ele é um comando restrito de membros do clube no YouTube, você vai precisar virar membro do clube no YouTube. Como é que você faz isso? Clica no botão embaixo desse vídeo, seja membro, ou no link que está na descrição, seja membro, para ver todos os benefícios e as condições. Beleza? Então, bora lá. Bora farmar dinheiro para a maior DLC de todos os tempos. Eu vou ficando por aqui. Outra coisa, hein? Você que gosta de métodos mais rápidos de dinheiro, vai no canal secundário HuntersClan2, link na descrição. Minhas redes sociais estão lá também. Me sigam no Instagram. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Um grande abraço para vocês.